Pessoal, isso aqui são peças da Rovitex, feminino, tá? Nós vamos vender por quilo, tá? Caixas no mínimo com 20 quilos, tá bom? Olha só a variedade que tem, ó. Você pode fazer o pedido para o Ayrton através do WhatsApp 11 971338335. Lembrando, Rovitex, caixas com 20 quilos a R$ 75,00 o quilo, tá bom? Olha aqui. Faça seu pedido porque nós temos poucas caixas antes que acabe esse produto também, tá bom? Ó, o ideal para você que tem uma loja, você que tem um brechó, aproveita. Porque a peça, transformando isso em valor de peça, ela vai sair para vocês em torno de R$ 9,00 mais ou menos, tá? R$ 75,00 o quilo, caixas com 20 quilos, tá bom? Do P ao GG, vai até alguns vestidos no meio, ó. E a Rovitex dispensa apresentação, né? De qualidade, olha. Tem até uma calça, olha. Olha essa blusa aqui bonita, né? Olha os detalhes aqui da manga, olha. Tá vendo? Ó. A maioria que vai é verão, se for meia estação, vai poucas coisas aqui no meio. Uma blusa feminina adulto, do P ao GG.